Vamos lá, iniciantes, falar de cartões de crédito, vamos lá. Como vocês sabem, nós temos aí no mercado vários e vários cartões de crédito. E o que eu quero colocar aqui pra você são possibilidades pra você poder começar a se relacionar. Leandro, eu comecei agora a minha vida, eu não tenho cartão de crédito. A minha conta no banco é no banco X ou Y, eu não pedi cartão. Então eu quero entender um pouquinho como que funciona, tá? Eu vou dar pra vocês aqui várias possibilidades. E todas essas possibilidades que eu vou dar pra vocês, são possibilidades que vocês podem começar a usar. Depois que você aprender a usar adequadamente o cartão de crédito, você pensa em mudar. O que mais chateia e o que mais acontece quando uma pessoa não tem cabeça, é aquelas pessoas afoita, que ficam perturbando o tempo todo, querendo, 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 querendo. E eles não têm paciência de esperar chegar a sua hora. Então essas pessoas acabam atropelando processos. E quando atropelam processos, acabam perdendo o meio do caminho. Então, deixa aqui o tempo, faça pra você aquilo que você tem interesse de ter. Conforme você vai trabalhando, você vai entendendo, você vai vendo a verdadeira eficiência que é ter o cartão de crédito. Você abriu uma conta em banco, você vai mudando e dando upgrade pra este conceito. Eu trago pra vocês aqui, eu não classifiquei em primeiro, segundo, terceiro, nada disso, o cartão da N26. N26 é um cartão que não tem anuidade, é um cartão Mastercard Gold. É um cartão transparente, preto, bonito, internacional. E esse cartão, ele tem aí a tecnologia contactless por aproximação. E o cartão, ele te dá bônus. Você compra com ele, ganha cashback, o dinheiro vai rendendo na conta e você vai tendo a possibilidade de poder usar o dinheiro que você ganhou com o N26. O N26 é uma conta digital, onde não tem tarifa nenhuma e o cartão não tem anuidade nenhuma. Então acaba sendo interessante você começar a trabalhar com o cartão e pontuar. E o rendimento ali chega a 102, 105% do CDI parado na conta. Então é uma conta legal, caso seja aprovado, é um cartão que estaria dentro das condições de ser um cartão iniciante. Tá bom? Depois nós temos um cartão do Banco Inter, o cartão Gold do Inter, o cartão internacional. O cartão não tem anuidade. O cartão pontua 10, cada 10 reais ele pontua um ponto no programa Loop. Esses pontos podem virar cashback na fatura ou cashback na conta corrente. O cartão nunca tem anuidade. Você pode acelerar os pontos também. O acelerador de pontos do Inter, através do Inter Pass, onde você pode transformar os pontos mais rápidos através deste programa. O cartão Gold do Inter carrega todos os benefícios da bandeira Mastercard. A conta corrente do Inter não tem anuidade, não tem tarifa. Ou seja, você pode fazer transferências, transações com a conta corrente, sem pagar tarifas ou taxas. Então acaba sendo uma conta, hoje quase que mais completa no mercado em Marketplace, o Banco Inter Digital. E esse cartão, por si, por ele não ter anuidade, ele acaba trazendo para você também um custo bem baixo, porque ele vai trazer mais lucro do que resultado negativo. Como que você vai usar o cartão, não tem tarifa. Você vai usar a conta, não tem taxa. Então você vai ter um cartão que não tem anuidade e uma conta, não tem tarifa, sendo para você um caminho legal. Depois a gente tem aí para você o PagBank, a conta digital do PagBank. Essa conta não tem tarifa. É uma conta que tem o cartão de crédito Visa Classic. O cartão não tem anuidade e esse cartão pode ser na modalidade de crédito ou modalidade de investimento. Logicamente que eu estou falando isso, por quê? Porque muita gente pode ser aprovada em uma conta do banco, principalmente você que é mais jovem e é iniciante, você vai abrir uma conta e o banco não te dá crédito. E aí o que você tem que fazer? Começar a construir o seu crédito. E como que você vai construir o seu crédito? Através de um pequeno investimento na conta, para transformar esse crédito em limite no cartão de crédito, você solicita o cartão e assim você começa a criar o seu histórico de crédito. O banco vai entender isso, vai te oferecer crédito. Outro ponto legal é você liberar os dados através do Open Fine. Através do Open Fine e Open Bank, você passa as informações de um banco para o outro e o outro vai ter informações positivas sobre você. Como você nunca pagou atrasado, a chance de você ter maiores créditos e maiores aprovações e você torna maiores a partir do momento que você libera seus dados. Então, neste caso, também interessante para você aí que está iniciando uma conta corrente. Depois nós temos aqui o C6 Bank, que é um banco digital também. O banco do C6, esse cartão é um cartão Mastercard, esse já é um pouco inferior, é igual ao Visa do PagBank. O Visa do PagBank é um cartão Classic. O do C6 Bank é um cartão Standard Internacional. E os dois anteriores a eles são cartões Gold. Ocorre que o cartão do C6 Bank, o cartão de crédito, caso seja aprovado, o débito pontua 0,3 a cada real e no crédito 0,5 a cada real. Esse cartão, caso você pague o acelerador de pontos, R$20,00 por mês, você vai ter um... Se você gasta R$3.000,00, por exemplo, você estaria bem... É que é assim, eu vou falar valores, você teria cartões melhores. Se você fala em ter cartões melhores, não seria esses cartões. Então, eu prefiro não falar de valores, porque se eu falar de valores para vocês, existem cartões que isentam a anuidade com R$2.000,00 e é um plátino. Então, eu prefiro não falar de acelerador dele, porque se eu colocar em pauta o acelerador desse cartão, você vai achar que ele é bom e ele não é. Então, neste caso do C6 Bank, eu vou trabalhar como os demais. Se você quiser pagar o acelerador, R$20,00, você pode pagar. E aí você aumenta para 0,10 os pontos no crédito. Eu não faria isso, porque a pontuação ainda é muito pouca. No entanto, se você manter ele como iniciante, sem ter esse gasto de mensalidade, eu prefiro ter ele com 0,3 no déficit, 0,5 no crédito, para aprender a usar o cartão, aprender a usar a conta corrente direitinho. E aí, depois sim, você teria esses benefícios. No entanto, ele pontua muito pouco. Então, os benefícios que ele traria com o acelerador, em pontos, também é pouco. Então, eu não sei o quanto que você gastaria, se é R$500,00, se é R$300,00, se é R$600,00, para poder focar nesse cartão. No entanto, ele é uma opção para quem está buscando um banco digital bom, sem tarifa, sem taxa e um cartão de crédito internacional, sem anuidade. Se o banco te der crédito nele, você sabe que você pode acelerar e ganhar pontos. Por exemplo, se você gastar, pagar R$20,00 por mês, você ganha uma quantidade de pontos, R$600,00, se não me engano, por mês. Deixa eu ver se é isso. O Juliano mandou para mim aqui, não estou lembrado. R$20,00, R$200,00 todo mês, isso mesmo. E R$40,00, você ganha R$4.000,00, dá R$0,4 por real, isso mesmo. Então, assim, acaba sendo, para quem está acelerando os pontos, tem uma pontuação, é pouco, porque R$600,00 por mês, se você falar no ano, cara, R$600,00 no mês, R$600,00 no mês, R$1,200,00, daria R$7.200,00. R$7.200,00 por ano, é poucos pontos. Eu não estou nem falando de você transferir para a Livelo, para dobrar, porque geralmente isso não vai acontecer. Mas R$7.200,00 é pouco. Daria para trocar um jogo de cama, uma cafeteira, talvez, uma sanduicheira, uma suqueira, né? Pouca coisa, R$7.000,00 é pouco. Eu não falar, dá para viajar de Latam, porque está em programa de fidelidade de parceiro, né? Mas acaba sendo pontos, de qualquer jeito é ponto. E para você aprender, eu acho que vale a pena começar também com o C6 Bank, caso tenha interesse de ter um cartão como esse. e para você aprender, eu acho que vale a pena começar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí